Olá meus amigos, Márcio Couto aqui e hoje Israel confirma que eliminou o chefe da inteligência do Hezbollah. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! E aqui na tela uma imagem de Donald Trump, make America great again, em cima ele meio que rejeita, mas ele diz ok para ocupar com a estrela de Davi. Olá meus amigos e hoje mais um vídeo aqui nessa rodada de notícias e hoje dia 24 de outubro de 2024, eu quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que dedica o seu tempo para se atualizar sobre as notícias lá de Israel. Eu tenho recebido muitas mensagens de vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive eu quero ler aqui e falar sobre o lugar de onde essas pessoas que comentaram aqui embaixo nos assistem. Pessoas do Amazonas, Moçambique, né, lá na África, São Paulo, Alagoas, Tubarão, lá em Santa Catarina, Angola, Maranhão, Pernambuco e Israel. Por incrível que pareça, também tem gente lá de Israel, brasileiros que nos assistem de lá. Um abraço para todos vocês e muito obrigado pessoal, não deixe de se inscrever e curtir, tá bom? Pessoal, então vamos para essa rodada de notícias e vamos juntos! Meus amigos, lá no sul do Líbano, durante as operações das Forças de Defesa de Israel, foi apreendido esse arsenal. Rifles, metralhadoras, uniformes, munições de todos os tipos, enfim, um grande material bélico, uma grande quantidade de uniformes, como vocês veem na tela, foi apreendida pelas forças de Israel. E a gente vê, então, que o Hezbollah tenha cada dia tido o seu poder bélico reduzido e as forças de Israel avançam sobre o Líbano, sobre o Hezbollah, e assim eles estão suprimindo toda a força daquele grupo a fim de eliminá-lo. Isso é um sucesso dessas operações que retira de circulação todo esse arsenal que estava em mãos do Hezbollah, aquele grupo terrorista que todos os dias manda foguetes lá do Líbano para dentro de Israel. Então, parabéns para as Forças de Defesa e que continuem assim. Então, após isso, a gente só tem que aplaudir a IDF. E essas imagens são de um edifício que está em chamas lá em Beirute após um ataque realizado pela Força Aérea de Israel. As forças de defesa não estão brincando e estão todos os dias eliminando alvos que estão sendo utilizados pelo Hezbollah. E esse é mais um ataque realizado pela Força Aérea de Israel. E aqui nessas imagens nós vemos um ataque à distância ocorrido também lá em Beirute nessa noite. E a Força Aérea continua trabalhando e muitas pessoas observando esses ataques à distância. Por que elas sabem que esse ataque vai ocorrer justamente naquele local? Porque antes de atacar a Força Aérea, o Exército de Israel emite ordens de evacuação. Então, as pessoas vão para um lugar seguro e aguardam o ataque da Força Aérea de Israel. O número de civis que são eliminados nessa ocasião são quase zero, pessoal. E normalmente, quando civis são atingidos, é porque os terroristas do Hezbollah os usam como escudos humanos a fim de evitar que Israel não ataque. E isso que vocês veem na tela é uma usina nuclear iraniana fumaçando. Mas o que está acontecendo, né? Está pegando fogo. Isso começou a acontecer depois de uma explosão ocasionada por um ataque cibernético. Alguém atacou essa usina e ela explodiu. Então, começou a pegar fogo. E essa fumaça negra que vocês veem é dessa usina nuclear localizada lá no Irã. Mas, será então que Israel já começou a trabalhar contra o Irã? Me diz aí nos comentários o que você pensa. Não é comum uma usina fumaçar e, muito menos, pegar fogo da maneira que está acontecendo. E as que vocês veem ao centro é o comandante das IDF, Herzi Halevi, tenente-general. E ali ele estava conversando com vários oficiais, vários comandantes. E nessa visita ele disse algo muito interessante. Vejamos. No norte, ou seja, lá no Líbano, há a possibilidade de alcançarmos uma conclusão rápida. Desmantelamos completamente a cadeia sênior do Hezbollah. Ou seja, matamos todos os comandantes. E a eliminação de Sinuar não foi por acaso. Era metódica. Então, ele está dizendo o seguinte. Olha, temos uma chance de acabar a guerra lá no norte. Já eliminamos todos os comandantes. Também eliminamos os comandantes aqui do Hamas. Então, vamos aproveitar essa brecha e vamos logo finalizar isso, porque já está demorando muito. E, de fato, está demorando bastante, pessoal. E, meus amigos, mais uma boa notícia. O Sem Ali Razimé, o chefe da inteligência do Hezbollah, foi eliminado. E essa informação foi postada aqui no ex da Desirê Rugani, dizendo que o chefe da inteligência do Hezbollah foi eliminado. E é esse que está na foto. Mas, Márcio, essa informação é uma informação confiável? Sim, é confiável. E eu fui atrás de um site que eu acredito que seja lá do Irã. Esse é o site que diz que Hezbollah confirma martírio de Hussein Ali Razimé. O interessante é essa linguagem que eles usam. E eu vou ler para vocês um pouco dessa matéria. Vejam só. Hussein Ali Razimé, que estava no comando da sede de inteligência do Hezbollah por muitos anos, foi martirizado pelo inimigo sionista, que é Israel. E foi morto ao lado do sheik Sayed Hashem Safiedin, que era o substituto de Nazalah, que assumiu o lugar de Nazalah e que também foi eliminado por Israel. Então, esse cara da foto foi eliminado juntamente com Safiedin há alguns dias em um ataque aéreo realizado por Israel, lá em Beirute. Então, menos um terrorista, menos um comandante do Hezbollah, dessa vez o chefe da inteligência. E assim se confirma, então, a sua morte. E desejamos que ele seja muito bem recebido lá do outro lado e que alguém esteja esperando ele com um tridente muito afiado, a fim de recepcioná-lo com tudo aquilo que ele merece. Então, mais um que foi cancelado pela Terra Prometida. E temos mais boas notícias, relatos não confirmados. Diz que Israel tentou eliminar o porta-voz do Hamas, esse que está na foto, e o nome dele é Abu Obaida, e ele teria sido eliminado lá na faixa de Gaza. No entanto, essa informação ainda não está confirmada, mas acreditamos que se vazou, é porque algo aconteceu. Então, Abu Obaida, o porta-voz do Hamas, teria sido eliminado lá na faixa de Gaza. No entanto, como eu disse, essa informação ainda não está confirmada. E uma boa notícia também saiu aqui no Sint Defender, dizendo que Muhammad Abu Attawe, um comandante da força de elite do Hamas, que liderou o massacre ocorrido no festival de música chamado de Nova, foi eliminado no dia de ontem em um ataque da força aérea de Israel. E segundo consta aqui no Sint Defender, esse terrorista foi responsável pelo assassinato de 340 pessoas, e também pelo sequestro de, pelo menos, 40 civis. E foi eliminado ontem em um ataque aéreo de Israel, lá na faixa de Gaza. O interessante é que esse terrorista também trabalhava para a ONU. Isso mesmo, Abu Attawe trabalhava para a ONU no momento do massacre, e as autoridades de Israel exigiram um inquérito para apurar a participação da ONU nesse ataque. E aqui na tela, meus amigos, são dois reféns russos e israelenses, e as negociações estão em andamento. E o Hamas disse que os reféns russos e israelenses terão prioridade para serem libertados. Essa informação foi postada aqui no ex da Desirê Rougani, e disse que, durante uma entrevista com a agência de notícias apoiada pelo Kremlin, o vice-chefe do gabinete político do Hamas anunciou que o grupo está pronto para priorizar a libertação de dois russos e israelenses presos lá na faixa de Gaza. Ou seja, ainda existem reféns vivos, e esses reféns continuam sendo mantidos pelo Hamas. E a notícia diz que, por respeito à Rússia, eles serão priorizados, e que seria em troca de prisioneiros palestinos. Você concorda com essa troca? Se você concorda, então comenta aqui. Duas pessoas que foram levadas à força estão prestes a serem libertadas, e a gente torce para que isso aconteça. Então, dois reféns estão em negociações para serem libertados. E tomara que dê muito certo. Pessoal, então é isso. Eu espero que você curta, se inscreva, compartilhe, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês, e valeu!